Olá amigos, vamos lá, tentar simular aqui o Sonovox. Eu sou o Joanes Áudio, prazer a você que adquiriu essa videoaula. Vejam o seguinte, eu tenho aqui o áudio que a Rose Souza me enviou, lá do Criativa Estúdio de Timbaúba, Pernambuco. Super sábado! O interessante é que a pessoa cante, né, pra que tenha um efeito. Então, eu vou copiar esse super sábado, CTRL C, no teclado, e vou colar duas vezes, CTRL V, CTRL V duas vezes, uma, duas. Deixa eu diminuir o zoom, você pode usar as setas aí no seu teclado. E vou fazer o seguinte, selecionar o primeiro áudio, ir nos plugins e escolher o Auto-Tune da Antares. Eu vou pegar um pré que eu tenho aqui, e você observa esses detalhes aí, ó. C, Soprano, Cromatic, 0, 98, menos 94, todas essas notas removidas. E, em seguida, você desmarca o Linscale from Midi, tá bom? E marca essa nota musical aqui, que é o Dó. Entenderam? O Dó seria Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então, a gente vai marcar a primeira parte cantada com Dó, a segunda com Mi, a terceira com Sol. É só dar um OK. Escutem como ficou. Legal, né? Vamos escolher agora a segunda parte. Novamente, Auto-Tune, mesmo processo. Você faz o mesmo processo, desmarca, e pode ir em Mi. Dá um OK agora. Certo. Não vou nem ouvir, não. Vamos logo passar direto. Fazer a mesma coisa. Deixa eu marcar agora o... Já que era Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. É simples, é só sempre pular uma nota. Nós vamos fazer esse processo três vezes. E agora, nós vamos fazer o seguinte. Pegar esse áudio e mixar as três vozes. Se você estiver usando um programa de multipista, é fácil. É só colocar cada áudio numa pista. Mas a gente está aqui no seu foco. Vamos dar um CTRL-X para recortar essa voz aí. E mixar com essa primeira aqui. Deixa exatamente no início, para que a gente tente colocar tudo igual. Agora, eu dou um CTRL-M de mixar. Deixa 50 por 50 para não baixar nenhum áudio. Vai ficar assim, ó. Já são duas vozes. Agora, vamos pegar outra. CTRL-X. E vamos juntar também. Vamos ver aqui um pouco. CTRL-M. Vai ficar com três vozes. Deixa eu ver aqui. Como foi que ficou? Pronto. Nós temos três vozes. Agora, em seguida, passa esse plugin da Multitab Delay. O da Sony, o plugin Multitab Delay. Escolha o Channel Delay for Stereo Simulation. Observe se está com essas mesmas configurações. 1, 500, 2, 1. Entenderam? E dá um OK. Ele vai simular agora um estéreo. Já simulou o estéreo. Vamos passar um plugin que eu tenho aqui, que é o SPLDS. Esse é para tirar o excesso de S das palavras. Eu já tenho um pré aqui, que é Family, no 6. Então, eu vou passar. Ele vai tirar esse excesso de S das palavras. Super Sábado. Para não dar distorção. Em seguida, a gente pode passar aqui o Reverb, que eu tenho aqui. Já fiz o meu pré também. É só você copiar. Dou um OK. E, por último, eu passo um compressor. Você pode usar o que você achar melhor. Eu vou usar, neste áudio aqui, o da Beatmodel. Esse 860. Eu já tenho também um pré, que eu já testei. Sei que vai dar legal aqui. Então, ó. Super Sábado. Gostaram? Pois é isso aí. Simples, né? Um abraço para vocês. E aí